Olá Papi Blue! Olá Mami Blue! Aqui estou eu, na Corrida Tiradentes 2018 e vim tratar sobre o assunto os deveres da administração. Você sabe quais são os deveres da administração? Pois é, toda pessoa jurídica deve ter uma administração, que é justamente aquele órgão, pessoa ou grupo de pessoas que vai fazer controle, que vai fazer a gestão, que vai fazer a direção, enfim, que vai fazer o planejamento da pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica possui três deveres básicos. E esses deveres da administração você encontra tanto na lei das SA, quanto no Código Civil. São três deveres. São três os deveres. Dever de diligência, dever de lealdade e dever de informação. Anota aí. Dever de diligência, dever de lealdade e dever de informação. Vamos lá, cada um deles. Pelo dever de diligência, o administrador deve fazer o que deve ser feito, da forma como deve ser feito e deve ser também. E deve ser feito. O que deve ser feito, na forma que deve ser feito e no momento que deva ser feito. Dever de diligência quer dizer dever de cuidado. Diz a lei. O administrador deve ter, no trato da pessoa jurídica que administra, o mesmo cuidado que tem com suas próprias coisas. Então é isso que nós chamamos dever de cuidado. E isso você pode ver tanto no Código Civil, quanto na lei das SA. Então esse é o primeiro dever. Dever de diligência. Segundo, dever de lealdade. Dever de lealdade significa nunca agir em conflito de interesses. Então o administrador não pode ser cotista da concorrente, não pode ser acionista da concorrente. E tudo que ele decidir, tem que ser sempre no interesse da entidade. Jamais no interesse próprio em primeiro lugar. Então a isso nós chamamos de dever de lealdade. Vamos ao terceiro dos deveres, chamado dever de informação. Dever de informação que se divide em informação ativa e passiva. Algumas coisas, principalmente em SA, a administração tem o dever de informar, mesmo que ela não seja perguntada. E algumas coisas, chamada informação passiva, jamais, jamais, o administrador deve só negar a informação. Então isso é o dever de informação ativa e passiva. Está aí os artigos no Código Civil e na lei das SA. Esses são os três deveres da administração. É isso! É isso!